Meu pai era pistonista, pistonista, e eu ficava na cama, minha mãe querendo me fazer dormir, e ela ficava cantando músicas maravilhosas, aí meu pai chegava, enfim, foi um momento, a minha vida sempre foi de muita emoção, desde pequena, e eu estou trazendo novamente para o público maravilhoso, que merece uma boa música, música popular brasileira de verdade. Você sofre alguma pressão por ser sobrinha de Calbi Peixoto, um ícone da música brasileira? Tem alguma pressão em cima de você pela música? Você se cobra muito disso? Como que é esse trabalho? Não, pressão familiar jamais, respeito, sim, tudo que meu tio, todos os toques, como de Calbi, ele mesmo fala, eu te dou toques, te dou alguns toques, então tudo é muito válido por ele, porque ele é um cara muito, ele é igual de perfeição, em respeito ao público, sempre. Fé disso de Calbi, né? Calbi é sinônimo daquilo que não tem uma falha, tudo dentro dele. Exatamente. E eu tento captar sempre, sempre, essa energia dele, esse ensinamento. E pressão nunca tive, por parte da minha família, sempre, porque eu sempre respeitei a opinião deles sobre a noite, porque eu venho da noite, né? Cantei durante muitos anos, 16 anos de noite, então eu sempre ouvi respeito, respeito ao público, carinho. E você fala, estava conversando, falamos de interpretar, isso é muito importante, você fala, não só o cantar, que hoje a música brasileira em si, ela passa por essa fase do modismo, como é moda, não desmerecendo nenhum ritmo, como que você trabalha com esse modismo e realmente qualidade musical? Porque existe qualidade musical e modismo, você com certeza é qualidade musical, como que se separa isso? Olha, eu tento não separar, eu tento colocar qualidade e o modismo juntos, porque um precisa do outro, que é o que eu estava comentando com você, é o dançar, é o cantar, é o olhar, olho no olho, falar de amor, falar do sofrimento de amor, mas olhando, olho no olho do público. E ele entende, ele entende o movimento, o dança? Olha o movimento, Mauro, por favor. O movimento. Tem que ser mostrado, tem que ser mostrado, é lindo isso, lindo, lindo mesmo. Olha, nós esperamos 15 anos por esse CD e o DVD. Um mês, né? 60 dias é o prazo que você tem. Paulista é apressado, Paulista vive com pressa, você viu, né? Eu percebi. Não, mas se Deus quiser, logo, logo, estamos gravando o pessoal da produção, estamos com alguns contatos de patrocinadores, né? CD independente, isso? CD independente. Gente, eu fico numa dúvida, muita gente fala independente, que é independente, que é gravadora, uma dúvida danada. Explique para o nosso telespectador o que é o independente. Puxa vida, o independente, olha, eu vou explicar assim. O independente, a mesma qualidade, hoje em dia, é a mesma qualidade de um CD de grandes gravadoras. Infelizmente, nós estamos passando por um momento difícil, as gravadoras, por causa da pirataria. Aliás, eu quero deixar bem claro, não compre CD de pirata, né? Porque tem muita gente que precisa trabalhar, né? As pessoas não fazem ideia o tanto de gente que envolve num trabalho desse, né? Muitas pessoas envolvidas, entendeu? E é um trabalho com muito amor, onde quem se envolve num CD, do rapaz que limpa o banheiro, que trabalha, até o grande diretor, precisa de um respeito relacionado ao trabalho de todas essas pessoas, de uma gravadora, de uma gravadora independente. O independente seria o quê? O independente é uma forma de criar, de trazer novamente, grandes músicos, grandes cantores, porque a gravadora é limitada, né? E hoje em dia, hoje, principalmente hoje, as gravadoras independentes dão oportunidade para quem está chegando hoje, para os novos cantores, para os novos músicos. E isso é de grande importância, o CD independente, porque dá mais oportunidades. Mas você fica preso com uma gravadora também, né? É, não, eu não sei se fica preso, porque tem regras, né? O independente não tem tantas regras, porque nós temos, porque tem que ter, tem que ter uma, tem que ter uma grana, né? Para bancar, porque por trás desse CD, tem muita gente trabalhando, né? Então tem uma assessoria grande, aliás, um beijo à minha assessoria de imprensa, meus amigos. Ah, eu também quero mandar um beijo para a assessoria dela, um doce. Andrea, maravilhosa, Lucia. Qual que é a música de trabalho desse CD? De Cabeça Pra Baixo, de Dal Medeiros, que é do meu primo, do MPB4. Ele faz parte, entrou no lugar do Rui, do grande cantor Rui, do MPB4. E eu estou fazendo uma homenagem também a Elisete, Elisete Cardoso, a Nossa Divina, música de Sueli Costa. Que respeito que você tem pelo MPB, não é pelo fato de ser a sobrinha do Calbi, mas você tem um carinho, você valoriza isso, você cultiva dentro de você, com uma forma... Isso para você é um grande berço tudo, né? Olha, eu vou só dizer uma coisa, a única coisa que eu sei fazer é cantar e passar o que eu sinto de melhor, que é o quê? A poesia, musicada, para todo o público, que é merecedor. Porque tudo que eu faço é para o público. Então, o respeito pela nossa música popular brasileira, para mim, eu fico emocionada quando eu falo, porque eu aprendi a entender, a sentir a música popular brasileira. O que é o sucesso, Adriana? A gente fica imaginando, sucesso é você estar em outdoor, sucesso é você estar em todas as rádios, ou sucesso é você estar feliz com o seu trabalho. O que é o grande sucesso? Sucesso é saber que o público entende a minha música, entende o que eu canto. Esse é o sucesso. Quando o público entende o que eu canto, não preciso. Gente, essa mulher é uma poetisa, meu Deus do céu. Olha, a todo momento, em todo momento surge algo assim gostoso, bonito de se ouvir. Adriana, olha, quero dar os parabéns, eu quero exigir o DVD, e você que está em casa, exija DVD ao vivo, Adriana Peixoto, em breve. E olha, o Cine Cultura, que vai estar fazendo a cobertura do lançamento desse DVD, é ou não é? Com certeza. Logo, logo estarei aí em Bragança. Se Deus quiser, eu gostaria de convidar todos. Aliás, Cris, Cris está comigo aqui. Já somos amigos de infância, né? Crescemos juntos, cantávamos juntos, pequeno. Com certeza. Eu não canto, eu só encanto, tá? Maravilhoso, muito obrigada, amor. Bom, no Bar Brama, até quando você está aqui? Tá. A temporada acendeu para agosto também, todos os sábados, a partir das 22 horas. Estão todos convidados. Rio de Janeiro, vou fazer o lançamento no Rio Cri. Rio na terrinha, que delícia. Uma emoção muito grande, Teatro Rival, dia 19 de agosto. Produção, a grande artista plástica André Barata está fazendo a cenografia. Os músicos maravilhosos. Estou voltando para a minha terra, voltando e lançando no Rio de Janeiro. Mas você agora é de São Paulo e não tem vez, não tá? Não, não tem como mais eu voltar para o Rio. Sou paulista, a minha alma é paulista. Ah, fico feliz. Adriana, Deus te abençoe. O sucesso em todos os momentos já é o sucesso pela pessoa que você é. Acho que isso está claro e nítido. O ser humano que você é é o grande sucesso mesmo. Parabéns, sua maior riqueza. Tenho certeza que é isso, dentro do seu talento, junto disso. Cine Cultura agradece a oportunidade de estar aqui do seu lado. A oportunidade de acompanhar esse seu trabalho, acompanhar o lançamento disso. E, gente, olha, é Adriana Peixoto. Muito obrigado, minha querida. Obrigada, amores. Grande beijo.